E aí, beleza? Eu sou o Batera03, seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Olha só, vamos dar continuidade à nossa campanha de medalha de honra, esse game que eu tanto gosto e tanto admiro. Beleza? Vamos que vamos, vamos ver o que vai dar nessa gameplay. Bora lá! E galera, assistam esse vídeo em 4K, tá? Esse vídeo tá bem bacana, a campanha toda vai sair em 4K. Dá trabalho de fazer, tá? Mas vocês vão curtir. Eu vou começar a trazer só vídeo em 4K aqui no canal agora, tá? Opa! 12 o'clock! Ó! Ah, não! Gente de sniper, cara! Voletão tá bom, hein? O boletão tá bom, hein? Coletou o seu secretário, Sona! O boletão tá bom, hein? Sniper, guarda, guarda! E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. E aí E aí E aqui ó Oiva Não foi Embaixo aí Meu Deus Vai causar um fogo para o voo. Window, acima de baixo! Roger, acima de baixo! Comece, você tem que entrar em cima do bairro. Voodoo, estamos aqui. Covore-se para o Sniper. Apenas. Apenas. O Sniper da esquerda ali, hein? Apenas, vamos lá. Bridge, bora. Eu já tenho todas Isso aqui, isso aqui só pra explicar pra vocês Isso aqui conforme você vai jogando Você vai liberando Quando você estoura a porta Ele pega um slow motion E aí você tem que acertar a HS Quanto mais HS você acertar Mais pontuações você vai ter pra desbloquear Essas aberturas de portas Explosões de porta Então é um negócio bem legal Que tinha na época Hoje em dia a pessoa não se atenta tanto nisso Mas na época era bem legal E eu particularmente gosto muito desse aqui Você está pronto? Stay down Rude, stop, we're pinned We got light on that sniper Beleza, é, deu boa Aqui é o seu site de luz Traga o bairro Turn it into a pile of rocks Nossa senhora Nossa senhora Que parla Vai, make a 1 target Good Vai Agora, cobre o fogo É E aí E aí Ué? Ah, tá. Tendi, 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 tendi. Olha, olha aí, ascabaçada, ascabaçada, ascabaçada. É, eu tenho que inundar um míssil lá, mas, nossa, foi uma bela de uma bala, hein? Que eu dei, rapaz. Rudy, stop, we're pinned. Can you get a line on that sniper? We're good on it. Let your line of sight. Drop the joelho. You're good to go to Laila Rock. Rapaz. Uuuuuh. Up. Que balita. Adipuziu, beleza. Ok, ok? Que fuzil é tranquilo, né velho? Que fuzil é tranquilo, né velho? Que fuzil é tranquilo Você conseguia recompor suas balas com seus aliados, então isso ajudava a gente bastante Ajuda bastante na hora da game play É bom Muito bom Negativo, nós os fumamos Então, hold on Ei, aqui, aqui Esse lado Parece que é tarde 40 mic mic, é 762 É bom Muito bom Você não esqueceu de operar isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Robôzinho pro capeta Ai, cara Eu bati o robô Eu bati o robô Robôzinho, robôzinho, robôzinho 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 passa aqui? Robôzinho passa aqui Olha só Pô, se o robôzinho não passasse aqui, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, cara Tô bem, robôzinho Tô bem, robôzinho Pô, se o robôzinho Vocês estão fazendo um forte e forte e forte em uma série de fogos direto Obrigado, não se o robô, peda de um assistimento imediativo Não se o robôzinho Me lascou Olha Me lascou Olha Ia pegar meus amigos de costas, velho Sacando essa lá Pra um cara de pau Ai E você tem um H.S. R.P.G. R.P.G. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quebrou meu robozinho, cara. Meu Wally. Onde está? Roger. O jogo é muito bom, velho. O jogo é muito bom, velho. O jogo é muito bom. 1,4. O movimento é o bairro na rua. Certo. Veja o seu movimento. Tango está no bairro. Vem na porta. 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 Venha. Vem na porta. Vem na porta. Vem na porta. Vem na porta. Ele está ali velho... BoaVPN! Clique! Feito! Feito ele! Fale! Oh! Boa! Boa! Bora! Bora lá! Bora! Isso aí. Vamos embora, vamos embora. Caramba, que susto! Não! Não! Nossa, o cara tá muito bravo. Isso aí. Não é, meu amigo! Porra! Tá aqui velho Tá fazendo aqui mano O cara tá muito brabo ali velho O cara da torreta foi embora Morre não Se você não acertar o tiro ele não vai morrer cara É isso Ele não vai morrer Acredita? Pois é Não morre O cara não tira o pescoço velho O maluco não morre O maluco é imorrível O maluco é imorrível chate Droga Droga Ô galera agora que eu percebi Eu tô precisando de balas Obrigado Muito obrigado Tá vendo como isso ajuda no jogo Tô falando que isso ajuda no jogo Isso aqui ajuda demais o jogo MAKO1 Isso é Grizzly 6 actual Nós estamos pinnados na praia Tem um monte de esqueletos Com o arp Agora é o tempo Ele está indo Ele está indo Uma brava Pegando salta Ele tá indo Estamos ficando melhor! Pelo amor de deus, velho! Parece, né? Vamos! Vamos! O jogo tá bonito, hein? Nossa senhora! Como tá bonito! Wow! Eles estão em todo lugar! Parabéns! Vamos pegar eles! Agora você não sabe que estamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou tirar um pouquinho mais... Nossa! Eu acertei! Nossa senhora! Tô bom de tiro, hein? Não matei não! Beleza! Beleza! Boa! R.P.G. Vamos lá! Temos no menino do centro! Tocque de ser o foio! Tocque! Vamos! 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 Um! Estante! Estante! Tocque! Estamos pegados! A Lua é a Lua. O Lua é o Lua. Você tem o seu lado. Seja bem, tira as portas. Coloque em um copo de arras, rapaz. A Lua é a Lua, a Lua é a Lua. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Oh meu Deus, não me roubando tudo ali bem. Ah, agora? Como é que vê? Como é que vê? Não vê, né? Mas eu esperava tempo com Bella E você e eu podemos falar Só falar Nós tivemos a conversação da mesma vez Não, só não, não ainda Algo aconteceu Tudo mudou O que mudou? Quem você é? O que você faz? O que você tem que fazer? Não vai nunca mudar Tudo mudou Você sempre fala em torno com mim Tipo, venha me atingir Amanhã, quando eu vejo ela Quem disse você? Vamos, você levou a nave e eu tenho que ouvir de alguém É tudo político Você sabe que 22 anos atrás e nós conseguimos fazer a coisa correta Então é isso Você sai Eu estou indo, não fora Eu tenho opções Como o Precê está fazendo? Não bem Passei ele 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 Não 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 Estão com seus pais Não Não Nossa, mano Sim, eu estou aqui. Eu tenho o O-Round Preciso.